Filho, você quer aprender a usar a teia como seu pai? Claro que eu quero, pai, porque assim eu vou ser o melhor super-herói e eu vou ser... Ó, porque eu já sou um bebê Homem-Aranha Branco muito bonito. Então, aí eu só falo de ser forte e saber usar a teia, né? Porque eu não sei usar a teia. Sim, pra você ficar forte, tem que comer também arroz e feijão. Ah, não, eu não gosto de comer arroz e feijão. Ó, vou até embora, ó, vou embora pra cá. Você falou que tem que comer arroz com feijão, eu vou embora então. Ah, não, você não quer aprender a usar a teia? Eu quero aprender a usar a teia, mas se tiver que comer arroz com feijão, aí a gente vai ter que ver. Então, primeiro passo, você tem que ser bem forte, igual o seu pai. Mas eu já sou muito forte, ó, já até pulo alto, igual um aranha, ó. Aí parece até que eu tô voando. Você vai alto mesmo. Tá vendo, tá vendo? Aí, desculpa, pai. É só você ter força no braço para puxar sua teia e lançar. Você consegue fazer isso? Ah, mas eu não sei como é que a teia vai sair do meu braço. Então, aperte R pra você. Aperta. Você tá louco, pai? Você tá louco? Você tá achando que isso é jogo, pai, pra você? Eu quero saber como é que faz pra... Eu tô aqui. Por que essa ovelha tá falando coisa? É... É... Quer ver, eu vou te dar um tapa, você vai lá pra... Ó, viu? Você teleportou pro lado, viu? Faz o seguinte. O quê? Aponte para o lugar e tem que estacar sua teia o máximo possível. Faça muita força. Tá, pera. Ai, deixa eu ver se eu consigo, ó. Pera, você pode me mostrar antes como é que faz? Porque eu não sei. Assim, ó. Olha. Nossa, que legal. Faz de novo. Pera, pera. Agora que você vai lá naquela árvore, lá em cima ali, ó. Ó, quero ver se você vai lá. É, lá em cima, irmão. Quero ver se você consegue. Pó. Pai. É. Ah, tá, pai. Pensei que você era, fez. Ai, meu pai não consegue. Ele é mó ruim. Ô, pai. Não, tenta de novo. Você tem que conseguir. Você é o Homem-Aranha. Como é que você não vai conseguir? Vai, vai, vai. Vou esperar então, vai. Ô, vai, vai. Conseguiu. Ô, você conseguiu. Agora desce aqui, porque eu não consigo. Eu não consigo te ver muito daí. Ô, tá. Agora é minha vez. Será que eu vou conseguir? Sim, claro. Tenta aí. Todo mundo que acha que eu vou conseguir, deixa um super like aí embaixo. E se inscreve no canal. E ativa o sininho pra esse meu vídeo, tá bom? E comenta aí se você acha que eu vou conseguir ou se você acha que não. Olha que eu vou ver todo mundo aí, hein. Vou dar uma mail em todo mundo que falar. Vou dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar que eu vou conseguir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar agora, hein, pai. Você acha que eu consigo? Eu acho que sim, você está muito forte. Aí, então, você quer que eu vá hoje agora? Fala pra mim, fala pra mim. Primeiro passo. Tente, primeiro desafio. Tente subir em cima da casa. Aí, tá bom, pai. Um, dois, três. E um. É, é. Vai. Vai. Saiu? Não deu certo, pai. Eu tô triste. Tente mais uma vez. Eu tô triste, mas não deu certo. Não. Pode ficar tranquilo. Mas às vezes, sabe por que que é? Eu acho que é porque, assim, ó. Eu tenho que tentar uma coisa nova, mais revolucionária e mais alta. Essa casa é muito baixa. Eu já sei. Eu vou subir no topo daquela torre ali. Você vai ver. Eu sei que lá é perigoso, pai. Não precisa ir atrás de mim. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Porque lá é mais alto. Eu não tô conseguindo. Eu não tô encontrando a minha telha. Como assim? O que que eu tô fazendo? Socorro. Nossa. Eu realmente não sei como usar meus poderes. Porque. Ai. Pera. Agora eu acho que eu já posso usar assim. Se eu quiser ir pra cá, por exemplo. Nossa. É assim mesmo que usa. Então, se eu quiser ir pra cá. E eu posso tacar até aqui. E tacar até ali. E tacar até aqui. E tacar até aqui. Que? Que é aquela? Pera. Eu preciso conhecer ela. Eita. Pera. Ah. Qual é a melhor forma de chegar nela? Eu acho que é puxando ela com minha teia. Ah. Por que não? Eu vou puxar ela com minha teia e ver se ela vem. Quer ver? Quer ver? Oi. 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 Não funcionou. Minha teia tá muito fraca ainda. Eu vou lá falar com ela. Pra ver o que que ela tá fazendo na cidade. Oi. Oi. Tudo bom? Quem é você? Quem é você? Ah. Eu. Hum. Eu sou. Eu sou uma menininha. Ah não. Ah não. Sabe o que? Pera. Eu acho que eu já sei quem é você. Pera. Olhando seu corpo assim. Pera aí. Você não é a filha da Supergirl? Sim. Mentira. Eu assisto todos os seus desenhos lá no SBT, no Cartoon, no tour da Disney. E é muito legal. É. Obrigado. E você? Ah. Você não tá reconhecendo. Bonito desse jeito, branquinho. Você é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Só que não. Eu sou o Homem-Aranha normal. Eu sou o Homem-Aranha com armadura branca, tá? Porque o Homem-Aranha vai ser um branco. Não sei se você sabe, mas ele é muito mais forte do que o vermelho. Porque o vermelho, ele é vermelho. E eu sou branco. Entendeu? Eu percebi. O branco. O branco é bem mais forte. Mas você não sabe quem eu vou enfrentar semana que vem. Você não tem nem noção. Sabe o que é? Nossa. O Venom. Eu marquei um duelo com o filho dele. Porque ele tava falando bem assim. Ah, não sei o que. Toma, me toma. E ele querendo brigar comigo. Aí eu falei. Meu irmão. É o seguinte. Eu sou o melhor herói dessa cidade. E aí vamos treinar. E aí eu chamei ele pra briga. Mas eu não quero que ninguém faça isso. Porque é perigoso. Não. Eu não gosto de desbriga. É. Não é legal. Mas ele caçou confusão, né? Ai. Ai, não sei. Tá. Mas é porque ele também foi invadir a escolinha dos heróis. Você se mudou pra cá ultimamente? Sim, sim. Faz um tempinho que eu já mudei pra cá. Ah, então quer dizer que você deve entrar na escolinha dos heróis que fica ali do outro lado na esquina, né? Sim. Nossa, que legal. Pera, mas pra você ser heroína, você tem algum poder igual a da sua mãe? Sim. Quer que eu mostre? Nossa. Não, pera. Você sabe voar também? Sim. Quer que eu... Mentira. Sério. É lógico que eu quero. Vai. Olha. Eu vou voar. Não, cuidado. Nossa, eu pensei que você ia cair. Que legal. Eu consigo. E o que mais que você faz? Eu solto gelo. E você tá soltando gelo mesmo ou você tá colocando gelo? Eu solto gelo, coloco. Vou fazer tudo. E fogo? Fogo? Não, é perigoso. Não pode estar com fogo na cidade. Eu tô derretendo a água. Não. Tampa. Pelo amor de Deus. Vai alagar a cidade. Meu Deus, ele começou a chover. Mas eu ouvi falar que você também tem o poder de gerar chuva. É verdade? Nossa, que legal. Minha mãe me ensinou esses truques. Nossa, então o que quer dizer que você tem mais poder de sua mãe? Que sua mãe nem tira a chuva, tira, né? Ela super girl. É, ela sabe. Só que ela não mostra pra ninguém. Ah, então isso é um segredo só no outro. Eu não vou falar pra ninguém, tá bom? Tá bom. Ei, eu vou te mostrar aqui. Meu pai tava me ensinando agora como é que eu uso minha teia, já que eu sou Homem-Aranha. Você quer ver? Eu vou ali e vou voltar. Eu vou te mostrar como é que eu uso. Deixa eu ver. Você quer que eu vá onde? Na árvore ou na... Na casa? Eu quero que eu vá na casa. Ah, então tá bom. Oi, tchau. Ai, eu não... Nossa. Ai, consegui. Ei, super girl, eu tô aqui. Ah, eu acho que ela não tá me escutando. Eu vou voltar. Oi, pera. Oi, eu não consigo acusar a árvore. Oi. 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 Tudo bom? Aqui. Pera, eu vou por aí agora. Ai. Oi, voltei. Viu como é legal ter uma teia? Eu também posso puxar as pessoas com a teia. Só que não tá funcionando com você porque você é muito forte. Nossa. É, acho que os poderes não se batem. É verdade. Eu acho que é porque nós dois também a gente é tipo compatível. Porque ó, você voa, eu solto teia. Você solta os fogos, eu solto teia também e aí eu consigo prender as pessoas. Então, é muito parecido. Que legal. Pera, você quer conhecer um pouco mais a cidade? Eu posso te mostrar. Vamos. Eu quero. Eu não sei nada com essa cidade. Ah, então tá bom. Vem cá que eu vou te mostrar. Aqui desse lado... E vamos usando o poder porque eu adoro usar o poder. Ó. Aqui desse lado é o café. Aqui... O café daqui é muito bom. É. É muito bom. Será que tem alguém vendendo café aqui agora? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha, olha. Pera aí. Será que não tem ninguém aqui? Eita, tem só a cabeça de clipe aqui, ó. Nossa, é melhor quebrar isso aqui. É perigoso. Alô. Toque, toque, toque. Tem alguém aqui? Ah, não tem ninguém aqui. Eu vou assistir esse lugar de treia. Ah... Tá bom. Eu nem queria tomar café mesmo. E aqui, olha só, Supergirl, que legal. Aqui a gente tem um mercadinho. Só que esse mercado eu não gosto dele. Por quê? Porque ele não tem o biscoito que eu gosto. Só no outro mercado. Aí eu não... Eita. Eu nunca, nunca vou aí. Ah... Ah, pera. Ah... Deixa eu ver o que tem ali dentro. Ah, aqui dentro só tem uma melancia. Aqui tem um melão. Na verdade, eu acho que vai fechar. Não tem nada, tá vendo? Esse mercado é ruim. Tá vendo? Eu falei. Eu falei. Viu? Eu disse pra você que não ia ter nada. Ah, pera. Vamos fazer um desafio agora? Vamos. Eu quero ver se você consegue subir na torre antes que eu. Voando. Tá bom? Eu vou usar meu T. Vai. Então, no já. Um, dois, três. E já... Ai, meu Deus. Vai. Usa. Usa. Oi. Oi. Ai. Eu não cheguei no topo ainda. Eu não cheguei no topo ainda. Ai, escalei tudo. Não. Você pergou. Ah, você conseguiu. Eu cheguei antes. Olha como é alto aqui. Dá pra ver a cidade toda. Você é rápido mesmo. Ah, valeu. Mas você não acha que tá meio chato aqui essa cidade? Sim. Ah... Porque, ultimamente... Você pode falar uma coisa? Ah, pode. Você... Eu achei você muito bonita. Ah, sério? Ah, para. Eu também achei você muito bonita. Ah, obrigada. Ah, super... Super, eu. Por que você me beijou? Ai, desculpa. Eu achei você muito bonita. Não, não precisa se desculpar. Não tem problema. Agora eu tô meio envergonhado. Não, não fica assim, não. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho uma boa ideia. O que você acha da gente caçar alguns bebês vilões pra gente dar uma surra e ensinar pra eles a parar de fazer mal? O que você acha? Então me segue que eu acho que eu sei um lugar que tem bastante vilões. não, pra gente dar uma surra. Vem. Vem.